Na última semana, o Banco Bradesco divulgou seus resultados e a sua ação caiu quase 20%. O banco reportou um lucro muito abaixo das expectativas e o guidance para os próximos trimestres não foi positivo. Fica comigo que a gente vai comparar os resultados do Bradesco e os seus múltiplos com os demais bancos. Quando a gente olha para a expectativa de lucros, ele é o único banco que está com expectativas decrescentes. Esse indicador aqui é muito importante e explica boa parte da performance ruim do Bradesco, ele é o ROI, o retorno sobre o patrimônio. Perceba como o Bradesco está atrás do Itaú, do Santander e do Banco do Brasil. Apesar da performance ruim das ações, o preço sobre lucro do Bradesco não está abaixo de outros bancos, então por essa métrica ele não está com o valuation mais atrativo. É apenas olhando o indicador preço sobre valor contábil que nós vemos o Bradesco negociando ao múltiplo inferior a outros bancos, inferior ao Banco do Brasil, que historicamente é aquele que teve o maior desconto.